Bom dia, bom dia! Olha que dia lindo o Senhor Jesus reservou para nós. Estou passando para te desejar um bom dia. Que todas as coisas de hoje fluem bem na sua vida, tá? Coloque Deus na frente que tudo vai dar certo. Um beijo no seu coração. Bom dia! Bom dia!